Aí, o coletivo arranjado é tipo um sonho organizado. Não sei o que falar. Ah, Mativo, a vaga é possível pra todo mundo. Nós damos música pra qualquer coisa, né? Entenda o porquê Nem tudo faz sentido Eu sei, vale correr o risco Não sei, mas se o tempo correr Eu vou me prender mais um pouco Vamos fazer barulho! 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 Vamos fazer barulho!